E aí pessoal, tudo bem? Demônio Donário é de volta aí! Já iniciando o 37º e o penúltimo episódio de Estrela é Brand, galera! Vamos embora aí, vamos retencionar! É o penúltimo episódio, pessoal! A gente tá jogando esse jogo desde o início, né? Falei pra vocês que eu ia zerar esse jogo, então bora lá, a gente vai zerar esse jogo com certeza! Esse é o penúltimo episódio, tá? Tem mais um aí, o 38º episódio, que vai sair em breve no canal! Então bora lá, sem mais ser prolongas! Temos aqui na pele, nossa querida, extremida, guerreira, imbatível! Tex, bonitona também, né? E altamente imortal, a Eve, né? Que tá na cidade Zion, né? Tá pegando fogo aí! Tá uma zona total aí, tá todo mundo morrendo! Prédio explodindo, enfim! Bora aí, desvendar o que que tá acontecendo! Partiu! Então let's go, bora aí, vamos retencionar! Mas antes, galera, já deixa aquele like! Se inscreva aí no nosso canal! Se você não tá inscrito, tá inscrito aí? Seja todos bem-vindos! Deixa o like, botão, se inscreva no nosso canal! E ativa aqui embaixo o que você tem! Por favor, galera, ativa o sino e bora com a gente! Vamos retencionar! Let's go! Bem-vindo, pessoal! Só um aviso rapidinho! Semana que vem, tá? Dia 27, lançamento exclusivo do canal! Tá? Está o Outlaws, então não perde aí, tá? Vai entrar no lugar do Steeler Blade! Vai ser um jogo que também vou zerar até o final! Então bora lá! Partiu! Let's go! Procurar, porque eu não tenho interesse em aumentar isso! Quando eu uso o potencial dela, eu vou até o final, eu fico esculachando, cara! Não vou nem... Mas não tem onde gastar isso! Aí aqui tem R1 mais X! Pode ser! Vamos lá! Então bora lá! Vamos dar sequência, mano! Acerta aí, minha filha! Pode vir, seu monstro! Eu fracassei! Eu sinto muito! Eu vou ter que lutar com esse cara, né, mano? Não com o outro, né, que matou ele! Merda! Olha, velho! Olha, velho! Exatamente! E agora, destruiu o Zion! Por quê? Qual é o propósito disso? E você chegou tarde! Como é ser responsável pela queda de Zion? Caralho! Como assim? Você sabe falar? Apesar de tudo, por que será que ele escolheu você e não eu? Sei lá, mano! Não tenho mais o que provar! Então por quê? Ele? Mas do que você está falando? Você é bem lerdinha! Você não vai chegar nem perto dele! Não vai sobrar nada de você quando eu acabar! Caralho! Eu vou ter que lutar com essa porra, mano! É isso que eu vou fazer! Poisime! E aí? Estoueking isso! Não? E aí? E aí? T courtinho! Um ano queу? E aí? Toda noite! chorris発! Tchau, tchau. 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 Caralho, eu morri, mano. Tchau. 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 Mano acho que vale a pena usar a bomba Porra ta sem bala mano Ah não acredito nisso Porra sem bala mano Caralho ai não da Caralho ai não tem bala 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 Ah! Forra! Ah! 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 Toma! Tchau! Tchau! Boa! Agora rola, mano Vem! 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 Ah, que dito! Ah, não! Um humano? Esse rosto é muito familiar. Com certeza, mano, dessa aqui... Puta que pariu! Como assim? Sem razão, ela deixou as gravações. Parece que a minha máscara caiu. Caralho, velho! Ela sumiu! Que merda! Cara, mas nem esse cara conseguiu matar ela, mano! Cê é louco! Procura o orcal, não eu! Caralho! Na hiperunidade! Que pariu, mano! É, velho! O negócio tá tenso aí, galera! Não acabou ainda, mano! Eu falei que é o último episódio, desculpa errar pra minha! Não é o último episódio! Tinha um ar levar até o pré-unidade! Mano, a gente conseguiu eliminar, mano! Ah! Um dos bares mais fodas! Tá parado! Agora nós temos que ir até... Deixa eu ver onde é que é! Lá! Exatamente! Mano, que jogado, cara! Meu Deus do céu! Eu achei que não ia conseguir, mano! Minha mão já tá... Já tá toda arrebentada aqui, mano! Puta que pariu! Vamo lá, mano! Vamo ver o que que vai acontecer, mano! Caralho, mano! Orcal! Você chegou bem na hora! Você! Você! Orcal! O seu corpo! Que merda, hein! Esse é quem eu sou de verdade! Alfa! Eu não sou humano! A primeira fusão entre o Androeados e o Neytiba! Eu sou o primeiro dos Neytibas Alfa! Caraca! Isso sim, mano! Que isso? Que isso? No passado, eu matei inúmeros humanos! Eu fui deixado pra morrer depois da extinção da colônia! Mas humanos me acharam! E me salvaram! Foi naquele momento que eu perdi todo o motivo pra lutar! Depois de selar o poder de Alfa, reuni todos os sobreviventes que eu pude e construí Zion! Eu achei que podia pagar meus pecados protegendo eles! Construindo um lar pra eles! Um lugar seguro! Eu tentei esconder a minha identidade o máximo que eu consegui! Mas Raven tinha que ser parada! Caralho! Você coletou todos os núcleos Alfa? Sim! Menos um! A gente perdeu! No espaço! Entendo! Obrigado! Obrigado por me dar um motivo pra viver! O que é isso? Não, velho. Vai te matar? Correta. Caraca, velho. Aí sim, mano. Aqui, este é o núcleo principal. Leve ele e encontre o neitivo ancião. O resto, o resto é com você. Caralho, velho. Que copo, mano. Meu Deus. Então agora é o seguinte, nós temos duas escolhas, basicamente, né? Ou a gente aceita, se une ao neitivo ancião, né? Que você sabe que tem o neitivo ancião, vocês sabem, né? Ou então a gente se une, a gente luta contra ele. A primeira decisão a gente assume, né? A gente vai se unir a ele. E aí vai ter uma batalha contra essa legião aí, né? E a segunda opção é a gente lutar contra ele e, enfim, né? Então, galera, é isso. Vai ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta aí detonando. Mais um episódio de Estrada Verde no canal do Demoidor. Último episódio é daqui a pouco no canal, tá? Desculpa aí. Eu falei que seria o último episódio agora, mas não é. Enfim, não é agora o último. Temos mais um aí. É o bônus, então. Valeu, muito obrigada por estar seguindo a gente. Até lá, daqui a pouco estamos de volta. Valeu! Um abraço para o Demoidor aí. Tchau, vamos acompanhar até o final. Obrigada. 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 Eu vou na frente me preparar. Obrigada. 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 Obrigada.